WhatsApp agora, 3399111443, você pode mandar a sua mensagem, eu vou ler aqui no telão, na telinha agora, né? Lembrando que o Nicomet Felício está de folga hoje, amanhã, está de folga, volta na quinta-feira, apresentando o Balanço Geral com todos vocês, quinta-feira, dia 22 de dezembro, quinta-feira, tá bom? 99111443, já tem mensagem já? Boa tarde, meu amigo Saulo, manda um abraço para os meus filhos, Daniel, Samuel e para o Isaac. Outro abraço para mim também, Neia do Carapina, um abraço para você, meu amigo Saulo, um abraço Neia, um abraço para o Daniel, o Samuel e o Isaac, filhos da Neia. Obrigado pela audiência, viu, de todos vocês aí do Carapina, um abraço. Outra mensagem? Oi, Saulo, um Feliz Natal aqui é o Marconi, seu programa é mil, manda um alô para mim, todos aqui no meu serviço. O Marconi está mandando um alô para ele, todos os colegas de trabalho estão assistindo, eles estão assistindo o Balanço Geral do Trabalho. Obrigado, Marconi, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua audiência e pela audiência dos seus colegas de trabalho. Outra mensagem? Boa tarde, Saulo, Bernardo, já estou ligado na TV assistindo o melhor programa, o Balanço Geral, com esse apresentador Saulo Bernardo, que também é nota mil. Deus abençoe todos vocês aí do programa e nós também. Obrigado, Rogério Silva, mandando a mensagem. Olha só o cãozinho lá atrás, descansando. Rogério Silva, ligadinho no Balanço Geral. Obrigado pela sua audiência. Até, Rogério. Continuando, olha só, outra mensagem. Olá, Saulo, Deus abençoe sempre a sua vida. Obrigado e a todos da equipe do Balanço Geral. Sou a Rainha, do Vale do Sol 2. Obrigado, Rainha. Falei certo seu nome? Rainha, do Vale do Sol 2. Obrigado pela sua audiência, viu? Sua e de toda a família. Outra mensagem? Boa tarde, Saulo. Sou a Cláudia de Mantena. Manda um abraço para o Gustavo Cardoso. Gustavo Cardoso, a Cláudia de Mantena. Manda um abraço para você. Obrigado a todos os moradores de Mantena, aqui no Vale do Rio 2, que estão assistindo o Balanço Geral. 9, 9, 11, 14, 43. Obrigado, Cláudia. Mande a sua mensagem que eu vou ler aqui na tela. Oi, Saulo Bernardo. Que bom que você apareceu. Estávamos com saudades. Manda um abraço para a minha filha, Adriele. E aí, olha a Adriele aí. Eu moro no Santa Paula e ela no bairro São Geraldo. Seja bem-vindo. Gostamos de você. Beijo. Um abraço. Obrigado, Claudiane. Você mora no Santa Paula. A situação está feia aí. Ficou feia por causa da chuva aí, né? Claudiane, um abraço para você. E um abraço para a filha dela, a Adriele. As duas assistindo o Balanço Geral. Claudiane, no Santa Paula. Adriele, no bairro São Geraldo. Obrigado pela audiência, viu? Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui é David, de Novo Cruzeiro, que está ligadinho no Balanço Geral. Você anota mil. Obrigado, David. De Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Já estive aí. Novo Cruzeiro fica entre Itaipé e Setubinha, né? No Vale do Jequitinhonha. Itaipé, no Vale do Bucuri. Setubinha e Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Obrigado pela audiência a todos aí. De Novo Cruzeiro. Outra mensagem. Tem mais, David? Boa tarde, família linda do Balanço Geral. Sou a Ana Cristina, do bairro Tiradentes, em Governador Valadares. Estou de folga, ligadinha no seu programa. A Ana escreveu essa mensagem. Obrigado, Ana. Aproveite a folga, viu? Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado pela audiência. Tem mais? Dá tempo? De ler mais mensagens? Boa tarde, Saulo. Sou o João Luiz de Lacerda, morador do bairro Tiradentes, em Patinga, no Vale do Aço. Gostaria que você mandasse um abraço e um feliz aniversário para o meu pai, Sinésio Pereira de Lacerda, que completou 87 anos de vida ontem. Parabéns, meu pai. Eu te amo muito. Deus te abençoe sempre. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Obrigado, João Luiz, pela mensagem. Um abraço para o pai dele, o seu Sinésio Pereira de Lacerda, de Patinga. Está completando 87 anos de vida. Parabéns, que venham mais anos de vida para o seu Sinésio. Obrigado pela mensagem, João Luiz de Patinga. Obrigado. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui é o Rian John, de Teoflotone, no bairro Manuel Pimenta, no Eucalipto. Manda um alô para minha mãe, Cida, e meu pai, Admilson. O balanço geral é nota mil. Rian John. Um abraço para a mãe dele, a dona Cida, e o pai, Admilson. Dá tempo de mais uma? Dá tempo? Vamos lá. Paula Guedes, oi Saulo, boa tarde. Aqui é a Paulinha de Teoflotone, ligada nesse programa Nota Mil. Manda um abraço aí para as minhas amigas Marina e Viviane. Obrigada. Abraço para toda a equipe. Obrigado, dona Paula. Um abraço também para Marina e a Viviane, que aparecem na foto. Terminou? Terminou? No próximo bloco, a gente lê mais mensagens aqui no Balanço Geral.